Olá a todos, meu nome é Vânia Almeida, professora de Direito Constitucional do Verbo Jurídico e vamos fazer alguns comentários sobre a prova que foi realizada nesse final de semana de juiz de direito no tema direito constitucional. Nós vamos examinar então as questões que foram, as questões relativas a esta matéria do número 58 até a questão número 68, são dez questões portanto do direito constitucional. Algumas rápidas observações sobre a prova deu para perceber um enfoque nos direitos e garantias fundamentais, principalmente, aliás, eu acho que se não exclusivamente nas garantias fundamentais. Nós vimos questões relativas às ações constitucionais, questões sobre o habeas corpus, sobre o mandado de segurança, sobre o mandado de injunção, sobre ações do controle de constitucionalidade, além de outras questões sobre direitos fundamentais, estas percebemos extraídas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, também em relação às garantias, muitas das assertivas envolviam o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Depois, constatamos algumas questões envolvendo o processo legislativo, mais de uma questão envolvendo o processo legislativo, e outra questão falando sobre repartição de competências, tema que envolve a forma federativa de Estado. Então, uma rápida síntese, esses foram os temas que foram exigidos nesta prova. Pois bem, vamos rapidamente, então, fazer alguns comentários. A questão número 58 tratou do habeas corpus e nesta questão que buscava exatamente assertivas, as três assertivas para examinar quais seriam as corretas, todas elas fruto de entendimento jurisprudencial. Vejam, a primeira diz que a instrução deficiente não impede o conhecimento do habeas corpus e que sa a concessão da ordem, já que resta autorizada a dilação probatória e não se exige a prova pré-constituída. Essa assertiva está equivocada, porque o habeas corpus, como uma questão de caráter mandamental, que tem como uma garantia constitucional, ela exige uma prova pré-constituída, não haverá dilação probatória, assim como também não acontece no mandado de segurança. A segunda assertiva, a alegação de constrangimento por excesso de prazo na formação da culpa, se encerrada a instrução, não autoriza a concessão da ordem. Esta está acertada, porque sabemos que a jurisprudência do Supremo, ela tem admitido o habeas corpus em caso de excesso no prazo na formação da culpa, mas com a ressalva de que, ou sentenciado ou encerrada a instrução, então, nesse caso, não seria autorizada ou não seria concedida a ordem pleiteada no habeas corpus. Essa questão, inclusive, do excesso de prazo que o Supremo Tribunal Federal tem dito diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Depois, o habeas corpus para suscitar a suspeição do juízo, também aqui não tem se admitido, já que a exceção de suspeição deve ser arguída pela via própria. Então, aqui a única assertiva correta, a 2, portanto, a questão 58, correta, o item B, apenas a segunda assertiva correta. A questão 59 fala dos direitos fundamentais e fala primeiro sobre limitações constitucionais ao poder de tributar, numa assertiva que está correta, porque o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, nº 939, disse que aqueles limites ao poder de tributar eram verdadeiras garantias fundamentais dos cidadãos contribuídos, portanto, abrangidas, inclusive, pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da Constituição Federal. Então, são direitos e garantias fundamentais do cidadão. Depois, o acesso a recursos do fundo partidário e ao uso gratuito dos meios de comunicação, são exemplos de direito fundamental prestacional. Está errado, porque o Supremo tem dito. Essa questão não está muito bem formulada aqui, esta assertiva, porque faltou falar o acesso dos partidos políticos aos recursos. Ela ficou incompleta quando diz o acesso a recursos, mas o acesso de quem aos recursos? Conhecendo a jurisprudência, sabemos que são dos partidos políticos e o Supremo Tribunal Federal tem dito que pequenos partidos políticos não têm direito a essa chamada, é o direito de antena, por exemplo, e outros recursos. Então, aqui está equivocado. Por ausência de cláusula expressa, não se reconhece às pessoas jurídicas a titularidade dos direitos fundamentais. Errado, tem-se sim a titularidade, claro que em termos, alguns direitos fundamentais são também atribuídos às pessoas jurídicas, o direito à imagem, não o direito ao nome, por exemplo. Então, aqui está correto o item primeiro, o que leva a assertiva A, ou item A, apenas o primeiro, como correto. Então, 59A, a correta. 60A, em relação à liberdade de expressão e de imprensa, vejam a ênfase aos direitos e garantias fundamentais. Considere as assertivas abaixo. Primeiro, em relação ao diploma do jornalismo, decisão do Supremo Tribunal Federal, considerou que exigi-lo era desproporcional e violava liberdade de expressão e informação. Exatamente o que disse o Supremo Tribunal Federal em precedente de alguns anos atrás. Então, está correta. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, segundo em decisão paradigmática, afirmou que a liberdade de expressão é direito absoluto. Ao contrário, o Supremo tem dito que não é um direito absoluto. E o Supremo, embora tenha reconhecido a incompatibilidade da Lei nº 5210 com a Constituição Federal de 88, considerou recepcionados alguns de seus dispositivos. não foi a decisão majoritária que declarou como não recepcionada na íntegra Lei nº 5250. Então, apenas a primeira, a linha A está correta. 61. Mandado de injunção. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a A, que diz assim, Os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à execução de um ato normativo, os quais não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional. Aqui está errado porque fala a execução de um ato normativo. Na verdade, o mandado de injunção, o que está se acusando é a ausência de um ato normativo. A ausência do ato legislativo que torne viável o direito e não só a execução decorrente de um ato normativo já existente. Então, estaria incorreta aqui a assertiva A. Na 62, também a ação constitucional, o mandado de segurança, e busca também a assertiva incorreta, que é a assertiva C. A controvérsia sobre matéria de direito impede a concessão do mandado de segurança, já que esse exige o direito líquido e certo. Não se confunde direito líquido e certo com direito incontroverso. Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, demonstrado uma prova pré-constituída, enquanto que o direito controverso será enfrentado pelo juiz mesmo no mandado de segurança. Então, desde que a parte demonstre, através de documentos, através de prova documental, a discussão sobre aquela matéria, ela tem o direito líquido e certo, que pode se mostrar controvertido, que vai ser o que fica, então, ao exame do juiz no caso concreto. Portanto, a assertiva C está incorreta. 63. Considere as assertivas abaixo sobre competência de acordo com a Constituição Federal. Então, aqui, na verdade, não é competência, sim distribuição de competências. É competência privativa da União legislar sobre registros públicos. Está correto, conforme o artigo 22, inciso 25 da Constituição Federal. É competência concorrente da União dos Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Também correta, agora, o artigo 24, inciso 14. E a terceira assertiva, se autorizados por lei complementar, os Estados podem legislar sobre questões específicas relacionadas às matérias de competência privativa da União. Também está correta o parágrafo único do artigo 22, que trata da competência legislativa privativa e autoriza, por lei complementar, que aquela competência seja delegada. Então, as três estão corretas. A linha E é a assertiva aqui, correta. 64. No que tange ao processo legislativo e à organização do Estado, segundo a Constituição Federal, assinale a assertiva correta. A assertiva correta aqui é a B, que diz o seguinte, só é exigível lei complementar nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal. Aquilo que se chama de matérias reservadas à lei complementar e que a Constituição, então, expressamente vai solicitar, vai reservar aquela matéria à lei complementar. Depois, na 65, temos novamente algumas assertivas que dizem respeito agora ao processo legislativo. Primeiro, os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República só podem ter início na Câmara dos Deputados. Está correto o que diz o artigo 64 da Constituição Federal. Segundo, se a proposta de emenda constitucional não for apresentada pelo Presidente da República, não haverá qualquer participação do Poder Executivo em sua tramitação. Também está correto porque a iniciativa legislativa é o único instrumento de interferência que tem o Presidente da República no processo legislativo de emenda constitucional, porque nesse processo legislativo não haverá sanção ou veto. Então, nenhuma oportunidade posterior de manifestação do Presidente da República. E o terceiro, na sessão conjunta destinada a apreciar o veto do Presidente da República, o voto dos parlamentares é aberto. Errado, é uma sessão conjunta, existe maioria absoluta e o voto será secreto. Isso está no artigo 66 da Constituição Federal. Então, as duas primeiras, primeira e segunda, estão corretas. A terceira é equivocada. A assertiva D é a correta na questão 65. Questão 66, também assertivas que dizem respeito ao Conselho Nacional de Justiça. Então, considere as assertivas abaixo. Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 103B da Constituição Federal, acrescentado pela emenda 45, que veio instituir o Conselho Nacional de Justiça. A segunda está errada, conforme o parágrafo 5º do mesmo artigo 103B, quando diz que a função de ministro corregedor no Conselho Nacional de Justiça pode ser exercida por qualquer um de seus membros. Não, é pelo vice-presidente que substitui. Parágrafo 1º do artigo 103A também leva ao equívoco da assertiva terceira afirmação, que diz que nas ausências e nos impedimentos de seu presidente, o Conselho Nacional de Justiça será presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, que integra o Conselho. E aqui, então, o erro em face de que é o vice-presidente, parágrafo 1º do artigo 103A. Então, apenas a primeira está correta, é a linha A a correta. Considere as assertivas abaixo, também a questão 67, aqui competências dos órgãos do... ou melhor, aqui diz respeito, como fala em Senado Federal, mas diz respeito ao controle de constitucionalidade. Primeira assertiva, a competência privativa do Senado Federal de suspender a execução no todo em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, restringe-se ao controle incidental ou concreto de inconstitucionalidade. É o que prevê o artigo 52, inciso 10 da Constituição, a possibilidade do Senado suspender a execução da norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a verdadeira assertiva de que só cabe no controle concreto, porque a função desse dispositivo é transformar em erga-omes a decisão que é proferida no caso concreto e, portanto, com efeitos apenas interpartes. Não cabe no controle concentrado, porque no controle concentrado a própria decisão do Supremo já produz eficácia contra todos. Então, não haveria interesse ou objeto nesta resolução suspensiva do Senado. Então, está correta. Segundo, com exceção de confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional e de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, todos os demais legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade dispõem de capacidade postulatória especial, podendo praticar no processo quaisquer atos ordinariamente privativos de advogados. Está correto. O Supremo diz que os legitimados da ação direta, como recebem essa legitimação do próprio constituinte, têm uma capacidade postulatória especial. Então, o Presidente da República, por exemplo, ele mesmo assina a petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade. Só quem precisa se fazer representar por advogado são as pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então, correta, assertiva. Terceira, argüição de descumprimento de preceitos fundamental, inserida pelo poder constituinte originário, reforça o controle concentrado de constitucionalidade em detrimento do difuso. É verdadeira, assertiva. A DPF surge do constituinte originário, embora o dispositivo, artigo 102, parágrafo 1º, tenha sido renumerado por uma emenda constitucional, e reforça o controle concentrado, porque permite um controle concentrado quando houver lesão a preceito fundamental, em algumas hipóteses em que não se admitiria a ação direta de inconstitucionalidade. Então, aqui as três estão corretas, portanto, a linha é correta na questão 67. E, por último, a questão 68, que fala da saúde, do direito à saúde, acerca da saúde, direito de todos e dever do Estado, segundo a Constituição Federal, assinale a assertiva correta. E a assertiva correta é assertiva A, que diz que o direito à saúde representa a prerrogativa jurídica e indisponível, assegurada a generalidade das pessoas, encerrando um dever de todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro. Isso porque o direito à saúde, ele está no âmbito da competência comum. Então, é dever da união dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, também, prestar o serviço público à saúde. E até as outras questões, as outras assertivas e equivocadas, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem admitido ao Poder Judiciário interferir no fornecimento de medicamentos, de tratamentos, como forma de diretamente cumprir o mandamento constitucional. Então, correta A, a linha A, na questão número 68. Então, rapidamente, o tempo não nos permite desenvolver mais esse tema, mas apenas algumas observações e tentando, então, aqui também fixar já um gabarito para esta prova que foi aplicada no último final de semana. Então, agradeço a atenção, desejando sucesso e que todos tenham passado nessa prova. Muito obrigada. Obrigada.